Ostra feliz não produz pérola. Essa frase é o título de um livro do escritor brasileiro Rubem Alves, uma vez que a pérola é a resposta de um incômodo da ostra. Quando um grão de areia entra dentro de uma ostra, ela cria um mecanismo de defesa para expulsar aquele grão de areia, e esse mecanismo de defesa, consequência de um incômodo, produz a pérola. Eu me lembro quase fisicamente de todos os aspectos ruins que a minha vida tinha por conta da minha negação ao incômodo da mudança. Eu me lembro da sensação de frustração, de indignação, de impotência nos finais dos meus dias, e isso tudo vinha da falta da disciplina na minha vida. Eu falo muito sobre disciplina que eu vou continuar falando e sempre vou bater nessa tecla, porque me tornar uma pessoa disciplinada mudou a minha vida. Eu tinha pilhas de livros não lidos, a academia paga, mas sem sinal que um dia eu iria aparecer por mais de quatro dias, o despertador programado mais de quatro vezes com intervalo de dez minutos entre essas programações, o meu reflexo no espelho e a minha busca de tapar aquilo que deveria ser mudado, comprando roupas maiores e enchendo o meu guarda-roupa de moletons. A disciplina me deu liberdade na vida, porque ter disciplina é ter liberdade. Quantas áreas da nossa vida nós queremos mudar? Nós queremos ter mais tempo, nós queremos ter relacionamentos mais saudáveis, nós queremos ter mais dinheiro para viver uma vida melhor e consequentemente dar uma vida melhor para quem está ao nosso redor? E nós só vamos conseguir atingir esses sonhos a partir do momento que nós adotarmos a disciplina como um tema e um lema para a nossa vida. Você quer ter mais dinheiro para ter uma vida melhor, mais conforto e consequentemente contribuir com as outras pessoas? Você tem que ter disciplina financeira. Se você quiser ter mais tempo, mais liberdade, mais opção de escolha do que fazer com o seu tempo, você tem que ter disciplina no gerenciamento do seu tempo. E além disso, você tem que ter disciplina para dizer não para coisas e pessoas que não te ajudam a chegar onde você quer chegar. A disciplina é algo essencial para a nossa vida. E eu só aprendi isso a partir do momento que eu comecei a usá-la como conselheira no meu dia. Quando você não tem disciplina, você vira um escravo da sua própria vida e das consequências da falta dela. Mas eu lembro também que quando eu conversava com pessoas disciplinadas e tentava pegar algum conselho, elas sempre me diziam você tem que ter um porquê muito forte. E eu começava a fazer uma lista de porquês e eu já compartilhei com vocês que aquilo que eu escrevia não era forte o suficiente para que eu levantasse e fosse fazer o que eu deveria fazer. E hoje com a cabeça que eu tenho eu consegui enxergar por que os meus porquês não eram tão fortes. Os meus porquês eram sempre eu quero dar uma vida melhor para a minha família, eu quero viajar com o meu companheiro, eu quero contribuir na vida das pessoas que eu amo e das pessoas que eu também não conheço. E eram porquês legítimos, mas como eu disse, eles não me impulsionavam para sair do estado em que eu estava. Em todos os meus porquês do passado, eu vinha por último. Primeiro vinha o conforto para a minha família, depois vinha o conforto para o meu companheiro, depois vinha o conforto para as outras pessoas e para as pessoas que eu amo. Mas eu nunca me colocava individualmente nesses porquês porque eu achava que isso era egoísmo. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos da minha vida. Você só vai conseguir ser um companheiro, uma companheira boa quando você estiver feliz e satisfeito com você mesmo. Você só vai conseguir ser um pai bom, uma mãe boa quando você estiver feliz, completo e preenchido de você mesmo. Quando eu escrevia os meus porquês, eles eram todos direcionados às outras pessoas e nunca a mim mesma. E esse era o problema. A partir do momento que eu me livrei dessa crença de que pensar em mim mesma primeiro, não é egoísmo e sim uma forma de amor genuína com aqueles que eu amo. Porque uma vez que eu estou preenchida e completa de mim mesma, vivendo uma existência mais autêntica, eu consigo me doar melhor para as outras pessoas e consequentemente mudar a vida delas. Seja uma pessoa disciplinada primeiro para mudar a sua vida antes de querer mudar a vida das pessoas à sua volta. Não tente mudar a vida de terceiro, sendo que você não olha com carinho para a sua própria vida e para as próprias mudanças que a sua vida demanda. Cuidar de si mesmo não é egoísmo e sim uma necessidade. Mães e pais indisciplinados criam filhos indisciplinados. Maridos e esposas indisciplinados criam um ambiente de falta de disciplina. Ter disciplina com você mesmo e com a sua vida é um ato de amor genuíno com aqueles que estão à sua volta. Caso contrário, nós veremos pais e mães frustrados colocando a culpa da sua frustração nos filhos. Esposas e maridos infelizes colocando a culpa um no outro da sua própria infelicidade e sem conseguir reconhecer a falta de disciplina que teve na sua própria existência, culpando o outro pela felicidade que lhe falta. Se eu pudesse te dar um conselho sobre disciplina e como mudar a sua vida seria essa. Tire os sentimentos do caminho. Disciplina e sentimento não combinam. Se você espera por sentir vontade para fazer, você não anda de mãos dadas com a disciplina, você anda de mãos dadas com a motivação. Ah, eu não vou treinar hoje porque está chovendo e eu estou me sentindo desmotivada. Ah, eu não vou levantar hoje quando o despertador toca a primeira vez porque eu me sinto cansada e eu me sinto com preguiça. Só nessas duas sentenças nós já conseguimos diagnosticar o porquê que você não tem disciplina. Você sente demais e os seus posicionamentos são consequências do que você sente? A regra número um da disciplina é se mova primeiro para depois sentir. Ação gera emoção. E não o contrário quando se trata de disciplina. A melhor coisa quando você se encontra finalmente com a disciplina é que não tem mais como voltar atrás. E eu não estou dizendo que você vai ter uma mente blindada ou vai virar uma máquina de produtividade porque eu mesma nem acredito nisso. Mas eu te garanto que a disciplina vai te levar a lugares em liberdade que você nem imagina que você pode na sua vida. Pare de tentar reinventar a roda. ela já existe, já existe um padrão e esse padrão já foi criado para que você siga e consiga ter êxito e liberdade na sua vida através da disciplina. E por último se pergunte qual é a visão que eu tenho da minha vida e que legado eu vou deixar. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.